Fala galera do canal Futebol Paranense TV Beleza estamos aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal para vocês e dessa vez para falar das últimas notícias do dia 2 de setembro de 2022 que tem muito futebol aqui para você hoje vamos falar da decisão do Paissandu em Florianópolis no estádio Orlando Capelli e muitas outras novidades aqui principalmente sobre o Parazão 2023 então se você chegou aqui agora você é novato deixe o seu like que já ajuda muito a gente a chegar nos nossos objetivos e lembrando chegamos a 6 mil inscritos e muito conteúdo vem aí para vocês fique à vontade aí só lembrando que esse é o nosso humilde cenário aqui para você que está verificando aqui esse é o nosso cenário e que em breve a gente espera ter novas camisas né quem sabe aí uma camisa da Tuna Lusa atualizada a gente tem aqui do Clube do Reino temos aí do Paissandu 2014 mas e aqui estamos usando a da seleção brasileira é um cenário improvisado real aqui para vocês bom deixa eu ver a minha pauta aqui na nossa pauta aqui na nossa pauta que o Paissandu agora já viajou na verdade ontem à noite na verdade pela parte da tarde viajou para Florianópolis que tem um confronto duríssimo contra a equipe do Figueirense lá em Florianópolis o Paissandu que viajou sem o atacante meio atacante Marcelo Toscano que é uma das baixas baixas aí por opção técnica o Paissandu que já não tem o nove efetivo a gente já vem falando várias vezes dos problemas que o Paissandu tem no ataque e o meia Marcelo Toscano não viajou mas aí agora o Paissandu tem a provável volta do meia robinho que pode ser uma das surpresas ou pode ser o atleta de segundo tempo para fazer essa essa dobradinha ali com Marlon então com José Aldo lembrando que também tem a volta do Micael que volta de suspensão depois de receber o cartão vermelho direto no primeiro jogo contra a Vitória lá no Barradão na volta do Micael provavelmente deve alterar poucas coisas né dentro deste meio do Paissandu não sei se o mar se o Marcio Fernandes vai fazer alguma alteração muito assim é digamos que ele não quer mexer no time essa é a verdade então ele deve se ele mudar uma ou duas peças porque eu tô falando assim aleatoriamente é porque não foi divulgado nada sobre essa escalação ele pode surpreender nessa escalação pode entrar com o Pipico ou com até o próprio Danlei já que o Toscano não viajou claro que não vai mudar muito né mas não sabemos se tratando de Marcio Fernandes ele pode alterar um pouco essa essa escalação né ele falou que não ia mexer no time né porque não tem como mexer no time é depois de ter feito um grande trabalho mas eu acho quando ele fala de não mexer no time se trata-se do esquema tático mas em relação a peças ao elenco ele claramente ele vai alterar isso não tem a dúvida tá e lembrando que o Paissandu também já foi disponibilizado para o setor visitante lá no estádio Orlando Scapelli é uma faixa de 850 ingressos que já foram vendidas pela fiel bicolor na verdade já foram comprados né então a torcida paraense em Santa Catarina vai se fazer presente para apoiar o Paissandu contra os provável mais de 10 mil torcedores do Figueirense né creio eu que a torcida do Figueirense vai fazer uma grande presença lá no estádio Orlando Scapelli até para empurrar o time porque uma vitória seria fundamental para o time de Santa Santa Catarina já goleia ou vitória de 5 a 1 no primeiro jogo então realmente tá com o queijo e a faca na mão para fazer esse jogo de 6 pontos com o Paissandu na verdade eu digo que é até um jogo de 9 pontos para o Figueirense muito importante para as pretensões do clube porque o Figueirense vencendo este jogo vai a 6 pontos vencendo o próximo vai com 9 então praticamente o duelo decisivo é contra o Paissandu e o Paissandu grande duelo e o Paissandu a mesma coisa o Paissandu vencendo os dois jogos já faz um jogo de 6 pontos literalmente vence lá em Santa Catarina 3 vencendo aqui em Belém vai mais 3 mas aí a gente deixa para o futebol para os jogadores se vestirem de macho como andam falando aqui em Belém para bater o Figueirense de frente com o Figueirense porque realmente o clima não anda bom porque até na viagem do Paissandu a torcida não foi dessa vez diferente contra foi contra o Vitória que a torcida apareceu em peso agora nem a torcida não apareceu para fazer aquele o famoso aerolobo né que foi o famoso por esse nome que a torcida vai ao aeroporto fazer aquela grande pressão ali para os jogadores ver que é um jogo realmente muito sério mas é isso desse jogo a gente vai trazer ao final da partida se a gente tiver disponível é claro a gente vai trazer aí no vídeo separado detalhado tudo que rolou sobre as pretensões do Paissandu na competição beleza já falei demais do Paissandu vamos agora falar a bom me pediram meu palpite desculpe me pediram meu palpite sobre esse jogo realmente o meu palpite sobre esse jogo é que o Paissandu vença por um a zero é isso que a gente quer né um a zero seria a vitória do Paissandu marcado aí pelo Marlon é gol de pênalti pronto já pensou se a gente imita vamos ver mas que o Paissandu vença que o futebol do Pará vença beleza pronto vamos voltar aqui voltando agora o Parazão 2023 o presidente da Federação Paranense de Futebol Ricardo Glupol anunciou que em 2023 as fases finais do Parazão terá o VAR é isso mesmo o VAR arbitragem de vídeo aonde são colocados câmeras para acho que você já sabe não precisa nem detalhar mas para quem não entende muito é são uma arbitragem aonde ele rever lances perigosos que pode ter acontecido de o árbitro de campo não tem marcado então é tá aí mais uma vitória para o futebol paraense para mim já é um grande avanço grande marco porque a maioria dos estadosuais já estão tendo somente aqui no Pará que não estava tendo então já é um ponto positivo para essa nova atual diretoria da Federação para esse de futebol uma outra coisa que a gente disse porque vai ser bacana o ano de 2023 a Federação vai ter muitos ingredientes a mais com a colocação do teste do VAR né para dois mil e 23 já vai ser um algo muito legal para o campeonato já vai ser algo bastante interessante a questão do VAR e também a questão do novo mangueirão né muita gente já tá com saudade do mangueirão eu realmente já estou com muita saudade eu que sempre trabalhava nos jogos do mangueirão tanto pelo país não tanto pelo clube do reino é é muito interessante você estar lá dentro do gramado e tá vivenciando isso e a gente pode estar lá fazendo filmagens a gente espera que na abertura do mangueirão ainda pela série C deste ano a gente consiga se o país e a diretoria apitar por jogar contra a vitória lá no mangueirão se já for inaugurar tiver no prazo vai ser muito bom a gente tá por lá e o mangueirão vai ser com certeza inaugurado esse ano ainda pela Copa Verde mas em dois mil e 23 com certeza é pela Copa Verde que que a gente diz né tanto pode ser até pela Tuna quem sabe né Pai Sanduí Tuna né ou Pai Sanduí mais um outro time não sabemos vamos ver como vai ser esse chaveamento da Copa Verde bom voltando é para o futebol paraense que dois mil e três vai ter cheios é de elementos que é a questão do VAR e também a questão é do mangueirão para o novo mangueirão e falando sobre isso o novo mangueirão a gente vai fazer um vídeo sobre o novo mangueirão em breve aqui no nosso canal a gente vai deixar até o card aqui para tá linkado porque a gente vai ter um vídeo bastante interessante separado é aonde aqueles vídeos que a gente sempre faz bacana para você ver como que era o mangueirão como ficou o mangueirão a gente teve uma visita recente lá no mangueirão eu fiz umas filmagens que a gente foi a super bem atendido pela recepção da nova diretoria também do mangueirão para que você possa tá vendo como que o mangueirão tá por dentro e também algumas imagens divulgada pela internet dos dias atuais na hora que o vídeo for lançado beleza tamo junto tá espero que esse final de semana seja um ótimo final de semana para todos vocês que estão nos assistindo não esqueça deixe seu like e curta o nosso vídeo vamos trazer também tudo sobre a final do campeonato para em sub-20 na próxima informação hoje é sexta-feira sextou então tamo junto final de semana muito importante para as pretensões do país sandu e as pretensões também do clube do remo no campeonato para em sub-20 praticamente já carimbou já a parte final é a fase final praticamente tá com uma mão na taça falta só agora é confirmar um empate uma vitória para que levante a taça já tem vaga garantida na copa são paulo em 2023 beleza tamo junto galera um forte abraço espero você até o próximo vídeo valeu